Pobre Guiné, sou desgraça, sou esperança, onde está o futuro Guiné-Bissau, que é o país, é o meu país, é o nosso país, liga Guiné-Bissau, que é o nosso país, temos que dar tudo pra ele Guiné-Bissau, que é o país, é o meu país, é o nosso país, liga Guiné-Bissau, que é o nosso país, temos que dar tudo pra ele Esse é um país, é com nossos pais, levantaram a bandeira, condor, sangue Eu podia falar de dor, mas tô aqui pra tá chique Tô aqui pra cantar, o que faz-me chorar, com tanta dor Eu destino desse país, com paz no ar, estabilidade por dentro Só tenho uma dúvida, não sei se é a dívida 10 de 80, andamos a caranguejo, um passo pra frente Mais retrocesso, sem nenhum progresso, sem luz que nos guia Ai que tanta pena, nos mataram a esperança Guiné-Bissau, Guiné-Bissau, Guiné-Bissau Meu país, é o meu país, é o nosso país, liga Guiné-Bissau, que é o nosso país, temos que dar tudo pra ele Guiné-Bissau, que é o teu país, é o meu país, é o nosso país, liga Guiné-Bissau, que é o nosso país, temos que dar tudo pra ele Eu podia pedir a Deus que enviasse um anjo, que me tirasse daqui e dizer adeus Mas não vou o fazer porque sou guineense, de alma e sangue Sou patriota, eu não sou egoísta, nada posso fazer para além da verdade Não me preocupo da idade, ser deixado ou cortado O que mais me preocupa é o bem-estar do país As coisas acontecem, acontecem por razão As coisas acontecem, acontecem sem razão Niggas fazem música para a gente dançar Eu faço essa shit para a gente escutar quando estão a pensar Guiné-Bissau, meu país, meu país, é o nosso país, liga Guiné-Bissau, nosso país, temos que dar tudo para eu Guiné-Bissau, é o teu país, é o meu país, é o nosso país, liga Guiné-Bissau, é o nosso país, temos que dar tudo para ele Sinto tanta pena, povo sem visão Onde está o futuro se não temos o destino Sem paz duradoura, juro, cabochora Com patriotismo que nem avançará para frente Unidade e conciliação, é a única luz Supós nos garantir um futuro melhor E progresso na nossa terra Sinto tanta pena, eu quero coitado povo Um povo cego, que está já acostumado com a tristeza e a pobreza Cada acontecimento diz é terra arranca Porque já não tem nenhuma esperança Qualquer coisa lá Coitado povo Isso é o Rui Rex, bro Isso é o Rui Rex, bro